Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o WhatsApp Desktop pode ganhar função de desfoque de imagens. Você sabe que função é essa? Como ela pode ser útil? Eu vou falar tudo hoje aqui, vou mostrar como ela vai funcionar, essa função, para que vai servir. Enfim, vou falar tudo aqui com vocês hoje. Antes aqui, para você que quer um excelente antivírus, Kaspersky Total Security. Entrando pelo meu link, você já tem um desconto bem bacana. E na hora da compra, utilize o cupom BPV, tudo maiúsculo, para você ganhar ainda mais 10%. Então não perca a oportunidade, link aí na descrição do vídeo. Mas vamos lá pessoal, para que serve essa função aqui? Essa função é muito utilizada quando você tem uma imagem que você quer esconder determinada coisa que tem naquela imagem. Aí você aplica um desfoque. Então isso vai chegar aí para o WhatsApp Desktop, a versão web do WhatsApp. Olha o que eles dizem aqui, ó. A ferramenta de desfoque de imagem, muito útil em diversas situações, pode ser uma das próximas novidades do WhatsApp Desktop, conforme relata o site lá, o WA Beta Info. Trata-se do mesmo recurso que vem sendo testado na versão do mensageiro para Android desde o início do ano, encontrada também no iOS. Segundo a publicação, a opção de borrar a imagem deverá ser incluída no editor de fotos nativo do serviço de mensagem da Meta. Em sua versão para computadores, junta a opção como corte, inserção de texto, girar e etc. A funcionalidade permitirá desfocar partes de uma imagem sem precisar recorrer a soluções fornecidas por terceiros. Com a função de desfoque, você pode retocar uma foto para esconder rostos de pessoas que não queiram aparecer, por exemplo, antes de compartilhá-la. Há ainda a opção de colocar o indivíduo ou objeto em evidência ao borrar determinadas partes da imagem, em uma edição mais simples. Então está aqui a imagem como eles sempre colocam, está vendo? Então agora aqui no editor comum, é esta ferramenta que vai proporcionar esse recurso para vocês. E ainda diz aqui também que dá para usar o recurso de desfoque do WhatsApp para eliminar informações presentes de uma imagem, que por qualquer motivo não pode ser tornadas públicas. Como eu falei para vocês, números de telefone, endereço, nomes completos, em algumas delas, bem como outros tipos de dados. E a previsão, pessoal? Infelizmente, ainda está sem previsão aqui, sem previsão de estreia. Por enquanto, a opção de desfoque de imagem, no caso, que está em desenvolvimento, não sendo oferecida nem mesmo para os testadores do mensageiro no PC. Ela deve chegar ao WhatsApp Desktop Beta em breve, junto com uma das próximas atualizações do software. Já a disponibilidade para o público, em geral, não tem nenhuma previsão para acontecer no momento. Enquanto isso, os testadores do app podem conferir novidades, como as reações, como emojis, enfim, outras novidades que o WhatsApp tem trazido para o mensageiro. Então, é basicamente isso, pessoal. Em breve, o pessoal que é beta vai estar recebendo. Depois que vem para o beta, não passa muito tempo, também chega para todo mundo. E você? O que você achou desse recurso aí? Eu achei muito bom, gostei bastante, que vai ser muito útil. Mas eu quero saber a tua opinião. Olha, estou deixando esse vídeo aí na tela. Se você não assistiu, assista aí. Atualização importante é que teve no Windows 10. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.